Olá, meu nome é Glória Maria e eu fiz um estudo das propriedades estruturais e vibracionais de cristais de eliasparagina, monohidratada, dopada com metade de transição, e minha bolsa era fornecida pela CNPq. Asparagina é um aminoácido que desempenha um importante papel no controle do metabolismo de algumas funções celulares, em tecidos nervosos e cerebrais, e é usada em várias plantas como reserva de nitrogênio, também sendo usada em uma variedade de tratamento de doenças alérgicas e anemia. No que tange a eliasparagina monohidratada, ela é relevante para o estudo, devido ao seu arranjo cristalino possuir ligações de hidrogênio entre as moléculas de eliasparagina e as moléculas de água. Objetivo geral, caracterizar cristais de eliasparagina monohidratada pura e dopada com nitrado de zinco, nitrato de níquel e nitrado de cobalto. Objetivos específicos, crescer cristais de eliasparagina monohidratada pura, Crescer cristais de eliasparagina monohidratada dopada com nitrado de cobalto, nitrato de zinco e nitrado de níquel. Determinar a estrutura dos cristais de eliasparagina monohidratada pura e dopada por difrações de raio-x. Investigar e comparar os modos vibracionais de eliasparagina monohidratada pura e dopada com nitrado de cobalto, nitrado de zinco e nitrado de níquel. E analisar a estabilidade técnica dos cristais de eliasparagina pura e dopada usando as técnicas de TG, DTA e DSC. Metodologia. Existiram duas etapas. A primeira foi o crescimento dos cristais por meio do processo de evaporação lenta da água destilada. Na síntese, utilizou-se 5% ou 7% do valor de eliasparagina para determinar a quantidade de dopante a ser colocada na solução. E além disso, em algumas soluções o pH foi alterado para 8. Em relação à segunda etapa, houve a caracterização por difração de raio-x para investigar as propriedades estruturais. E foram feitas medidas de espectroscopia Raman para verificar as propriedades vibracionais da eliasparagina monohidratada pura e dopada com metais. Resultados. Do lado esquerdo, nós temos cristais formados. Na letra A, cristal da eliasparagina pura. Na letra B, cristal da eliasparagina dopada com zinco. Na letra C e E, dopada com níquel, onde na letra E o pH foi alterado. E na letra D, FGH, eu tê-lo dopado com cobalto, onde na letra D teve o pH alterado. E do lado direito, eu tenho o resultado da difração de raio-x e espectroscopia Raman. Onde os difratogramas e os espectros não apresentaram alteração da amostra pura em relação às amostras dopadas. Conclusão. Os espectros Raman e os dados da difração de raio-x não evidenciaram qualquer mudança que indicasse a presença dos dopantes. No entanto, observam-se mudanças nas características físicas de alguns cristais, como forma e cor. Nesse ponto, destacamos duas hipóteses plausíveis. A, que ocorreu o dopado em pequenas concentrações dos íons metálicos com a estrutura orgânica, ocupando os íons posições intersticiais na estrutura da eliasparagina. E B, as concentrações de dopantes foram insuficientes para gerar interações que modifiquem a energia dos modos vibracionais. Referências, base de 2006, casado colaborador de 1995, moreno colaborador de 1999. Até a próxima. Até a próxima.